Alex Montenegro, amigos da TV Web Guarani, né, as duas senhoras que procuraram a nossa equipe, é porque é uma história assim, bem complicada, vamos dizer assim, porque há cerca de 44 anos, a dona Francisca Maria Moura Neto, ela, digamos, residia, nasceu aqui na cidade de Pacajus, não é isso? E ela saiu, né, simplesmente foi embora com a sua mãe, a sua mãe biológica, né, só que ela procura e quer conhecer o paradeiro do seu pai, né, na verdade, porque, segundo ela, o Francisco Padre Neto, é bom que se diga, ela não sabe se ele está vivo, como ele se encontra, se reside ainda na cidade de Pacajus, mas o mais interessante é porque o seu Francisco Padre Neto, ele trabalhava no café da dona Chiquinha, aqui em Pacajus, o que já é um ponto de partida muito interessante, porque é o café mais tradicional do município de Pacajus. Eu vou conversar com ela aqui, a dona Francisca Moura Neto, eu acho que o motivo maior dessa procura, dessa busca incessante, é justamente localizar o seu pai. Com certeza. É com 44 anos que você saiu daqui, fala alguma característica do seu pai, você me falava que nem foto dele tem, né? Não tem uma foto dele, não sei aonde ele convive, né? Você falava pra mim, off, que ele, a senhora já foi até o cartório, né, onde a senhora foi registrada. Contrei a segunda vida do meu registro, que eu vim pra tirar, e até a igreja, né, pra tirar o batistério, aí a moça ficou lá de ajeitar, daqui a sete dias, não foi? Mas toda a documentação bate, né? Bate, toda. Ele não trabalhava no café da dona Chiquinha, ele trabalhava numa padaria, que é hoje onde é a Magavir, a Zeny, pronto. Ele trabalhava na padaria do senhor Antônio Nogueira? Com certeza, que a gente, eu não sei o nome, mas era... Porque na verdade, a Alete Monteiro... Era a Zeny, a padaria, onde era a Zeny. Onde é a loja Zeny, hoje em dia, era a padaria. Era a padaria que ele trabalhava, é, exatamente, ele trabalhava lá. Francisco Padre Neto? É, é, que é o pai dela. No caso é o pai dela, você é a cunhada dela? É, sou a cunhada dela, né? Aí a mãe dela, quando foi embora, levou ela e disse que ele andou procurando, mas a mãe não devolveu mais ela pra ele, foi-se embora e... É o seguinte, quando ela nasceu, gente, a Francisca Maria Moura Neto, é, veio fruto de um relacionamento com o senhor Francisco Padre Neto. O mesmo já era casado. Ele registrou, juntamente com a sua esposa, né, da época, e... O receio da mãe da Francisca Maria, é que ele pegasse você e não devolvesse mais ela. Com certeza. Aí ela foi embora. Foi embora pra onde? Pra Fortaleza mesmo, nessa época, foi. E hoje o que vocês querem é justamente, não tem nenhuma foto dele, né? Não. Queria conhecer, saber se ele tava vivo, né, ninguém sabe. E um detalhe, que ela mora... A mãe dela morou nove meses com a mãe do pai dela, junto mais ele. Aí, não sabe o nome dessa senhora, que era a esposa do senhor Francisco Padre Neto? Benta Moura Neto. Benta Moura Neto. É a mulher dele, ligito. Aí, nós estamos fazendo esse trabalho justamente porque é um desejo, né? É, a filha que busca, né, conhecer o seu pai, pra saber o seu paradeiro, mora longe em Acopiara, né? É, em Acopiara. Vamos torcer por aqui do exército. Tem algum telefone de contato, caso alguém veja essa matéria na internet, ou até mesmo assistindo o programa? Tem sim. Fica à vontade. 986-438-848. Qual é o da operadora região? 85. É meu. É, pode ligar pra mim. Aldelice. Aldelice. Então, tá aí, gente. A gente torce para que tenha o desfecho e que esse encontro possa ser registrado também pela sua TV Web Guarani. Se dá certo, Deus quiser. Se dá certo, a gente faz. A gente faz. O nome do pai, Francisco Padre Neto, a filha que quer encontrá-lo, Francisca Maria Moura Neto, né? E com certeza a gente torce para que esse encontro possa acontecer, porque ela veio de tão longe, né, em busca do paradeiro do seu pai. Com imagens, Diago Silva, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.